A cidade tá um ****, as bueiras entupidas, quando chove alaga tudo, eu tô até pescando aqui gente, bora pescar comigo? Olha a tristeza, socorro pessoal, vamos fazer melhor pela nossa cidade, olha como é que tá o centro da cidade, vê como pode uma coisa dessa, que absurdo, cadê a responsabilidade pública daqui gente? Alô, nós estamos aqui falando pra vocês que nós estamos dando banho aqui dentro da Cia da Pó, porque acho que é muito legal!